A pesquisa do Procon nesse mês foi realizada em 29 postos de combustíveis de Poços de Caldas entre os dias 4 e 6 de outubro. No levantamento foi comprovado aumento médio de 0,84% da gasolina aditivada, 0,61% da gasolina comum, 0,78% do etanol, o diesel comum aumentou 4,69% e o diesel S10 4,73%, isso no comparativo com o levantamento realizado no mês de setembro. A gasolina comum custa de R$ 6,17 a R$ 6,73, o etanol de R$ 4,67 a R$ 4,99 e o diesel comum de R$ 4,64 a R$ 5,92 o litro. Existem diferenças de preços de um posto para o outro, por isso a dica do Procon é sempre pesquisar antes de abastecer o veículo. Essa pesquisa é realizada todo mês no nosso município de Poços de Caldas e de modo particular essa pesquisa foi realizada nos dias 4 e 6 de outubro do ano de 2021. Durante esses dias os fiscais do Procon se dirigiram aos 33 postos de combustíveis da cidade para que fizessem a fiscalização e também a pesquisa quanto ao preço dos combustíveis e de igual modo também do preço do gás de cozinha. Nós orientamos que pesquise bastante antes de realizar sua compra para que essa questão da oferta e da demanda ela ocorra de uma maneira mais tranquila e que pese menos no bolso do consumidor. Os donos de postos de combustíveis afirmam que ao contrário do que alguns pensam aumento de preço não é bom para ninguém. Nós como empresários, eu sempre digo e sempre venho trazendo essa informação nós somos o último ponto dessa cadeia. A gente costuma dizer que do poço ao posto, nós somos a última ponta. Então o preço já chega para nós formado. Então a gente pega a nota fiscal, põe nossa margem que hoje, segundo dados da ANP, é a menor margem da cadeia toda da produção do petróleo. Então a gente não tem muito o que fazer, a gente fica de mãos atadas. O preço vem na nota fiscal mais caro de um dia para o outro. Nós somos obrigados a repassar. Temos os custos fixos da empresa, funcionários, as obrigações todas de manter o CNPJ. Então infelizmente a gente fica de mãos atadas. Não temos muita ação. A gente cobra via Minas Petro, governos estaduais, federais. A gente busca negociações nesse sentido, mostrar a realidade do setor. Mas infelizmente nós revendedores, empresários, não temos muito o que fazer a não ser pressionar como população e exigir condições melhores. Eu costumo também dizer que nós todos somos consumidores. Nós estamos a favor dos consumidores, achamos que está caro também. E é isso, a luta é de todo mundo por condições melhores. Para complicar ainda mais a situação, nesta sexta-feira a Petrobras anunciou aumento de 7,2% no preço da gasolina e do gás de cozinha nas distribuidoras a partir desse sábado, dia 9 de outubro. Isso significa que em pouco tempo esse novo reajuste anunciado hoje deverá ser repassado ao consumidor final. O país vive uma situação preocupante. Está uma vergonha, porque quase todo mês está aumentando e agora já mais esse 7,2% está difícil demais, né? Não só a gasolina e o gás de cozinha. As outras coisas também, todos os dias estão aumentando por demais. O salário, a pessoa recebe um salário, mas se for ver, o valor do salário é muito simbólico, porque ele gasta mais do que ganha, certo? E um gás de cozinha, eu acredito aí que um valor justo seria a 50 reais para poder uma pessoa pobre manter. E a gasolina também. Eu acredito aí que uns 4 reais, uns 3 reais seria um preço justo. É algo que saiu do controle, né? E a gente precisa achar uma solução para isso. Eu espero que encontre, porque está muito difícil. Principalmente eu vejo muito pelo lado da família que tem muitos filhos, né? Que paga aluguel. Como que come? Ou come, ou compra comida, ou compra o gás, né? Então eu realmente, é lamentável. O carro daqui a pouco a gente vai ter que começar a andar só a pé, porque não vai conseguir mais, conseguir andar mais de carro. O jeito que está subindo, a gente achava que era impossível o combustível chegar a 6 reais, e agora ultrapassou, a gente está vendo que até dezembro vai bater 7 reais. Está um absurdo, porque assim, é em cadeia, né? A gente sofre que a gente tem que pôr gasolina, o cliente sofre também com o valor que a gente tem que acabar cobrando dele e está sem base, está sem condições mesmo. A gente está sofrendo demais. O pessoal está de brincadeira com a agenda, cara? Parece uma brincadeira isso aí, né? Porque os preços de combustível não tem que andar de bicicleta aqui uns dias, todo mundo, fazer aquele exercício e guardar o carro na garagem. Não, é um absurdo, porque nós brasileiros não estamos dando conta, nós não estamos dando conta. Aí como é que faz o alimento? O aluguel? E aí os remédios que gastam? Já está um absurdo, o remédio já subiu muito. E agora a gasolina aí, nesse preço, como é que faz? Está dando conta. O trabalhador depende do carro para trabalhar, como é que faz? Para pôr a gasolina? Pagar. E o gás, então? Nem calenta cozinhando, nem catando nem no pasto. Não tem jeito, é um absurdo.